Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí de volta para mais uma semaninha aí, mais uma semana de curso, da Compacta Cursos. Essa é a turma de gestão empresarial, turminha do meio-dia às 14 horas, tá? Gente, essa semana a gente vai dar continuidade às atividades feitas na semana passada, recebi as lições que estavam faltando, né? Estão todas aqui comigo já, já dei o feedback para vocês, espero que vocês tenham aprendido aí, tirado muito proveito da aula, tá bom? Bom, nós estamos num tópico aí de departamento de pessoal. Departamento de pessoal é muito importante dentro da empresa, a gente começa a entender todos os departamentos que existem dentro de uma empresa, certo? Esse curso é muito bom por isso, porque você reconhece a empresa numa visão macro, numa visão micro, você começa a entender como que a empresa, ela de fato funciona, certo? E agora, na aula de hoje, eu estou olhando aqui para o lado porque a minha pochila está aqui, tá? Estou acompanhando na pochila também. Então, assim, na aula de hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver aí, sob o tema departamento de pessoal, nós vamos ver a questão de empregos em mais de uma empresa, certo? Então, assim, o que a gente vai falar referente a empregos em mais de uma empresa? Isso é permitido dentro da lei? Eu posso ter dois empregos de carteira registrada? Eu não posso? Como que funciona isso mediante a legislação? Como funciona isso mediante a Série T, né? Isso é possível? Isso não é possível? Como que funciona? Como é que se dá isso? Bom, a gente vai entender aqui como que funciona, tá? Isso pode acontecer, por exemplo, na área pública, na área privada, pode acontecer em empresa privada, pode acontecer nos dois casos, tá, gente? Pode acontecer tanto na empresa privada quanto na área pública, tá? Empregos em mais de... ter mais de um emprego, certo? Mas vamos primeiro dar uma olhada aqui na pochila, o que a pochila vai trazer para a gente. E aí, se a pochila não abordar tudo, né, todas... Aí eu vou trazer algumas informações adicionais, como a gente faz desde sempre, certo? Então, ó, página 17, na sua pochila, abra ela, por favor. E aí nós vamos ver aqui, ó, departamento de pessoal, tópico 3.3, empregos em mais de uma empresa. Vamos lá? Diz assim, ó, a lei, a lei permite que o trabalhador acumule mais de um emprego. Então, a gente está vendo aqui que isso é possível, ter mais de um emprego. Então, a lei, ela permite que isso ocorra, certo? Pode isso acontecer, mas qual é, por exemplo, como que isso pode acontecer, né? Como que a lei, ela permite que isso ocorra? Vamos ver aqui, ó. Pode isto ocorrer quando os horários forem compatíveis, tá? E as organizações não forem concorrentes entre si. E também não pode haver cláusula de exclusividade em nenhum dos contratos. Então, vou dar um exemplo para vocês. Geralmente, banco, tá? Pessoa que trabalha em banco, bancário, ele não consegue ter esse tipo de emprego. Por exemplo, a pessoa não... Veja bem, não é a pessoa que presta serviços para banco. Não são empresas terceirizadas. Eu estou falando de contrato de trabalho diretamente com bancos, tá? Isso quase... Isso nunca vi uma situação dessas. Por exemplo, uma pessoa que trabalha... Até por questões de horário também, né? Carga de horário de serviço, geralmente é o quê? 40 horas semanais, né? Algumas empresas privadas pedem o quê? 44 horas semanais. Então, é impossível. Impossível você conseguir trabalhar em duas instituições bancárias desse jeito, tá? Mas, assim, por exemplo, inclusive, muitas dessas empresas, muitos bancos, quando você entra em um banco, é difícil outro banco te contratar. Por quê? Porque você vai conhecer, dependendo do cargo que você exerça lá dentro, você vai conhecer o quê? O sistema de informação do banco, sistema de segurança do banco, dados sigilosos de funcionário, de clientes. Então, a pessoa que trabalha dentro de um banco, ela tem informações da vida de uma pessoa muito sigilosa, tá? Informações muito importantes. Por exemplo, quanta pessoa ela tem na conta, enfim, ela consegue uma série, endereço, telefones. Então, quando uma pessoa entra num banco, pra trabalhar num banco, e se por algum motivo essa pessoa sai, dificilmente outro banco contrata ela, tá? Por questões mesmo de segurança de trabalho, tá bom? Então, isso é uma, tô falando só de uma área, tá? Mas, por exemplo, tem empresas que, por serem concorrentes, elas não contratam, né? Não tem como você trabalhar, por exemplo, pra empresa que é concorrente da outra empresa. Empresa X que é concorrente da empresa Y. Você, possivelmente, vai ter informações detalhadas ali. Então, isso geralmente não acontece. Além disso, além dessa situação, existe a situação também de empresas que elas requerem o quê? Contrato exclusivo, tá? Então, quando no contrato ela pede um contrato exclusivo com ela, tá? Automaticamente aí, você não pode arrumar um outro emprego, tá? Mesmo que sua carga horária seja compatível. Por quê? Porque no seu contrato de trabalho, existe uma cláusula que diz o quê? Que você deve prestar serviço exclusivo pra aquela empresa. Então, não tem como a gente fazer o quê? Ter dois empregos, tá? Mesmo que você trabalhe uma carga, uma jornada, uma carga de trabalho de, por exemplo, 30 horas semanais. Que você só exerça a sua profissão no período da manhã ou só no período da tarde. Tá bom? Existem algumas áreas públicas que elas permitem que você tenha mais de um emprego. Por exemplo, professor, médico, tá? Essas áreas, elas permitem que você tenha mais de um cargo, tá? Mais de um cargo dentro daquela função. Por exemplo, um professor. O professor, ele pode trabalhar, por exemplo, na prefeitura de São Paulo e trabalhar pro estado de São Paulo. Tá? São instituições diferentes. Mas se o horário, veja bem, se o horário for compatível, isso quer dizer o quê? Que, por exemplo, ele não pode trabalhar nas empresas no mesmo horário. Nas repartições públicas no mesmo horário. Eu não posso ter dentro da minha jornada de trabalho, por exemplo, eu trabalho numa escola estadual das 8h ao meio-dia. Ok. E eu entro na escola municipal meio-dia e vou até as 6h. Não pode acontecer isso. Por quê? Como que uma pessoa vai estar no mesmo horário em dois lugares diferentes? Tá? Então, isso a gente chama de acúmulo ilegal de cargos. Então, isso aí, a pessoa pode, a pessoa que faz isso, né? A pessoa que faz isso, ela pode responder a um processo administrativo. Ela pode, até nesse processo, ter que devolver o salário que ela recebeu. Sem falar de multas, enfim. Dependendo do último dos casos, ela pode até perder um cargo. Isso eu nunca vi acontecer. Nunca vi acontecer. Mas o fato de você ter que devolver o salário recebido naquelas horas ali que eram compatíveis com outra função, já havia acontecer. Tá? Então, existe sim a possibilidade de empregos em mais de uma empresa, empregos em mais de uma repartição pública, desde que os horários sejam compatíveis, desde que as empresas não peçam exclusividade, né? Certo? Então, desde que as empresas, por exemplo, não sejam rivais, né? A palavra não é rival que ele usou. Ele falou que outra é concorrentes, né? Empresas concorrentes, tá bom? Continuando a leitura aqui, tá? Deve ser respeitada a jornada máxima de trabalho de 8 horas diárias, ou um total de 44 horas semanais, tá? Então, dentro dessa lei aí, dentro da CLT, tá? Não pode, o funcionário, na lei brasileira, CLT, ele não deixa o funcionário trabalhar mais de 8 horas, tá? Ah, professor, por que 8 horas? Por que eu não posso trabalhar mais de 8 horas diárias? Uma série de fatores. Por exemplo, por questões mesmo de eficiência no trabalho, por questões de saúde, né? Enfim, a gente sabe que várias doenças, várias, inúmeras doenças, elas começam dentro do meu ambiente de trabalho. Seja essa doença, por exemplo, fruto de um estresse, pico de estresse, preocupação, infelicidade, enfim, isso vai gerando toxinas para o nosso corpo, que elas vão fazer o quê? Elas vão danificar a nossa saúde. Vão acelerar o processo, talvez, de envelhecimento. Por exemplo, desenvolver uma gastrite emocional, depressão, ansiedade, enfim, síndrome do pânico, várias doenças, várias doenças, tá? E aí, gente, a gente tem que pensar que esse período aí de 8 horas, ele deve ser respeitado, tá? As pessoas conseguem hoje, também, ter até aquelas 2 empregos de 6 horas, tá bom? Mas aí tem que ter um período de intercalar de um emprego para o outro. Por exemplo, essa questão das 44 horas devem ser respeitadas semanais, enfim. Tem todas umas questões que, quando a pessoa consegue ter 2 empregos públicos, existem outras normas, existem outras regras que devem ser respeitadas, tá bom? Ok. Bom, agora o 3.4, documentos da empresa, tá bom? Então, esses empregos em mais de uma empresa, eu comentei com vocês, eu já tinha falado assim por cima, mas eu quis voltar aqui, por quê? Porque eu achei que eu poderia falar um pouco melhor, um pouco mais explicado a isso, porque às vezes pode ser até uma situação que vocês vão passar enquanto funcionários, ou que vocês possam ter que gerenciar essa situação enquanto chefe, enquanto coordenador, enquanto um supervisor, tá? Enquanto uma pessoa que trabalha no escritório mesmo, certo? Então, a gente precisa o quê? A gente precisa ter essas questões aí, todas de maneira bem compreendida, tá bom? A gente precisa ter essas questões aí, tá bom?